Música Oi, eu sou Cacá Moraes, estou aqui para contar os segredos da maquiagem de uma capa de revista. Primeiro apliquei o Prime, que é um produto fantástico para afinar as linhas de expressão, tapar os poros da pele e deixar a pele preparada para usar a base. O corretivo existe para esconder e amenizar as olheiras. Existem vários tons de corretivo que são, esses para neutralizar, são coloridos. Normalmente são verdes, são amarelos e os rosados. Eu, particularmente, prefiro os rosados e estou aplicando ele aqui para neutralizar totalmente a olheira. Aquele efeito escuro some. É óbvio que depois que eu acabo de passar esse corretivo, eu aplico um corretivo mais claro que o tom da pele dela, para iluminar abaixo dos olhos. Normalmente eu uso dois tons de base, o mais claro e o mais escuro. O tom mais claro de base serve para iluminar, eu uso no meio do nariz, no meio da testa, nas têmporas e acima do maxilar. O tom de base mais escuro eu uso para afinar na maçã do rosto, no contorno do cabelo, na testa e abaixo do queixo, na região do pescoço. É muito importante, inclusive. Esses dois tons que eu uso, eles têm que ficar bem disfarçados e essa fusão tem que existir. Não pode nunca ficar muito marcado e muito visível. É importante que a base no rosto todo seja quase que imperceptível. O blancho com efeito bronzeador dá um colorido no rosto. Passado com o pincel mais largo, ele dá o acabamento perfeito para deixar com esse ar de capa de revista. Prime para olhos ajuda a intensificar a cor da sombra e a torná-la mais duradoura. Eu aplico na região da pálpebra móvel com leves batidinhas. Fale como truque aplicar uma quantidade boa de pó facial solto abaixo dos olhos. Se por acaso cai alguma partícula da sombra preta que você está usando, depois de feita a maquiagem, você dá uma varridinha e pronto, a pele fica linda. Agora o meu The Best. Olhos pretos esfumados. Primeira coisa, a sombra preta compacta com o pincel bem fininho. Com o auxílio de pincel fininho, eu uso essa sombra preta molhadinha bem na raiz dos filhos. Com o efeito delineador mesmo, começando bem no cantinho interno até o canto externo, esfumando, dando esse efeito mais borrado. Com o auxílio de um outro pincel, agora chatinho, eu uso a mesma sombra preta, só que seca, para dar um efeito esfumado. Ou seja, eu vou aumentando a direção do côncavo e vou espalhando mais a sombra, dando esse efeito mais borrado até, que fica muito glamouroso. Às vezes eu uso de pôr um pouco mais glamour. Eu aplico uma sombra metalizada, que tem uma cor linda, um verde esmeralda. Para a capa de revista, não tem coisa melhor do que dar um efeito mais glamouroso com uma sombra metalizada. Os cílios postiços são imprescindíveis. Estou usando os cílios só a dois terços, cortei um pedacinho dele. Apliquei um pouco de cola na raiz dos cílios postiços. E uma dica é, dá uma esquentada numa lâmpada. Isso ajuda a curvar mais os cílios. E facilita na hora de você colocá-los. Os cílios postiços têm que ser colocados bem rente à raiz dos seus cílios. Porque senão o efeito não é o mesmo. A aplicação da máscara ajuda a juntar os seus cílios postiços com os cílios naturais. Tanto em cima, quanto embaixo. Dá um efeito que abre o olhar. A dica é, passar várias camadas de máscara de cílios. Alternando de um olho para o outro. No mínimo três. E não esqueçam da parte de baixo. É muito importante porque ajuda a abrir o olhar. A correção da sobrancelha é um detalhe muito importante. Que ajuda a complementar o olhar. Aplique uma sombra marrom. Opaca. Com um pincelzinho enxonfrado. Dando acabamento e preenchendo as falhas. Um ponto de luz, bem no cantinho interno, ajuda a dar esse glamour e o acabamento. Pode ser uma sombra metálica. Pode ser uma sombra cintilante. Ou até mesmo um glitter. Para realçar a boca, um batom mais quente. E para dar mais volume, um gloss mais rosado finaliza o look. E para dar mais volume, um gloss mais rosado finaliza o look. E para dar mais volume, um glossado finaliza o look.